O Ernesto nos convidou, No samba ele mora atrás, Nós fomos e não encontramos ninguém, Nós voltemos uma baita, Uma reiva, Outra vez, Nós não vem mais, Nós não sabemos da dor, Outro dia encontrei com o Ernesto, Que pediu desculpa, Mas nós não aceitamos, Isso não se faz Ernesto, Nós não se importamos, Mas você devia ter punhado um recado, Uma porta, Na cadacinha, Oi turma, Não deu para esperar, Mas duvido que isso não faz, Mas não tem importância, Assinado em inglês, Porque não sei escrever, Ernesto. Abulhar de terlockia Nós não se importan, Não se importan, Então se importan Que quandoISia na dick sprint, Não se importan, Amém. Que se importan, Se importan,